Eu te amei Por você Pensei que eu pudesse ter Pra sempre ter Seu amor Me enganei e foi só momentos Momentos que me fez sofrer Sofri por ti porque te amei Te amei demais Só por ti Por te sentir tanta emoção Que só me fez gratidão Deixando em meu coração Desejos e paixão Você machucou E assim me deixou Nesta solida Eu te amei Com toda a força do desejo Desejo louco pra ficar Pra ficar sempre com você Foi tudo igual Foi tudo igual Só te amei E hoje eu não quero mais Não quero mais sofrer assim Não vou gostar mais de ninguém Não vou gostar mais de ninguém Não vou mais sofrer Só quero viver Não vou mais sofrer Só quero viver Só quero viver Só quero viver Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer